Vamos falar sobre a saúde mental. Segundo quadrimestre, comparando com o terceiro. Adulto, no segundo quadrimestre nós tivemos de atendimento saúde mental 929, e no terceiro quadrimestre, 1013. Infanto juvenil, no segundo quadrimestre foi 113, no terceiro quadrimestre, infanto juvenil, nós tivemos 14, e depois o 100, que assumiu os atendimentos. Segundo quadrimestre, terapia ocupacional, 692. E no terceiro, terapia ocupacional, no PSF e no CAPES, que ela trabalha nos dois setores, 655. Então, no segundo quadrimestre, na saúde mental, nos PSFs, deu 1.734 atendimentos, e no terceiro quadrimestre, 1.682. Agora, os procedimentos de enfermagem no CAPES. Visita domiciliar em setembro, foi 25, em outubro foi 50, novembro foi 80, e dezembro, 50. Glicemia capilar, em setembro foi 19, e outubro, 20, novembro, 23, e dezembro, 25. Atendimento familiar, em setembro foi 16, outubro, 20, novembro, 18, e dezembro, 25. Administração de medicação, em setembro, 240, outubro, 255, novembro, 250, e dezembro, 240. Aferição de expressão, em setembro, foi 25, outubro, 20, novembro, 10, e dezembro, 10. Práticas corporais, setembro, foram 60, outubro, 80, novembro, 85, e dezembro, 90. Atendimento individual, nos procedimentos de enfermagem. Aqui está mais, gente, mas é porque eu não consegui virar, tá? É setembro, foi 75, e outubro, 185, novembro, 181, dezembro, 180. Atenção, a situação de crise. Em setembro, nós tivemos 12, outubro, 17, novembro, 20, e dezembro, 18. Acolhimento diurno. Então, que é quando a pessoa volta para o CAPS. Novamente, já fez tratamento e retorna. Em setembro, nós tivemos 5, outubro, 10, novembro, 4, e dezembro, 8, que foi a que a enfermagem atendeu. Atendimento em grupo. Em setembro, foram 6, outubro, 25, novembro e dezembro não teve. Articulação de rede. Em setembro, foram 20, outubro, 17, novembro, 15, e dezembro, 13. Fortalecimento de usuário e família. Em setembro, foram 60, outubro, 55, novembro, 45, e dezembro, 58. Redução de danos. Em setembro, foi 65, outubro, 50, novembro, 53, e dezembro, 40. O acolhimento inicial, quando a pessoa vai a primeira vez no CAPES. Em setembro, a enfermagem acolheu 5, outubro, 3, novembro, 4, e dezembro, 3. Então, na comparação aí, do segundo quadrimestre, foram atendimentos de enfermagem no CAPES, 3.523, e o terceiro quadrimestre, 3.089. Agora, consolidado da psiquiatria. Doutora Adriana, ela, em setembro, ela atendeu 108, em outubro, 27, novembro, 64, dezembro, 78. Doutor Ricardo, em setembro, 98, outubro, 90, novembro, 85, e dezembro, 80. Doutor Daniel, em setembro, 148 consultas, outubro, 96, novembro, 97, e dezembro, 82. Então, o segundo quadrimestre, teve de atendimento psiquiátrico, 958, e no terceiro quadrimestre, 1053. Agora, atendimentos psicológicos no CAPES. Em setembro, atendimento individual, foram 36, em outubro, 57, novembro, 30, e dezembro, 24. Atendimento familiar, em setembro, foram 5, outubro, 5, novembro, 14, e dezembro, 4. Atendimento domiciliar, em setembro, 2, outubro, 1, novembro, 2, dezembro, 1. Atendimento em grupo, em setembro, foram 60, outubro, 65, novembro, 27, e dezembro, 3. Busca ativa, em setembro, nós tivemos 1, outubro, 3, novembro, 1, e dezembro, 2. Articulação em rede, de rede, setembro, nós tivemos 3, outubro, 2, novembro, nenhum, e dezembro, 72. Acolhimento, primeira vez no CAPES, que também a psicologia faz, setembro, nós tivemos 6, outubro, 3, novembro, 3, dezembro, 14. Acolhimento diurnos, que são os pacientes que retornam, setembro, 6, outubro, 4, novembro, 19, e dezembro, 28. Discussão de caso, setembro, 106, outubro, 127, novembro, 164, dezembro, 232. Redução de danos, nós não tivemos, matriciamento, nós tivemos em setembro, 3, outubro, 1, novembro, 2, e dezembro, 13. Atenção à situação de crise, em novembro não teve, outubro, 2, novembro não teve, e dezembro, 2. Fortalecimento de usuário e família, na psicologia, setembro, 3, outubro, 2, novembro, 1, e dezembro, 26. Então, a comparação do segundo quadrimestre, foi 1.106, e no terceiro quadrimestre, foi 1.180. Atendimento de assistência social, em setembro, atendimento individual, foram 25, outubro, 9, novembro, 25, dezembro, não teve atendimento individual. Atendimento familiar, em outubro, desculpa, atendimento familiar, em setembro, foram 14, outubro, 10, novembro, 11, dezembro, não teve. E novembro, acolhimento diurno, não teve. Articulação de rede, setembro, foram 3, outubro, 10, novembro, 6, e dezembro, não teve. Acolhimento, em setembro, em setembro, não teve. Outubro, foram 6, novembro, 8, e dezembro, 3. Atenção, a situação de crise, em setembro, foram 1, e novembro, 1, os demais, não teve. Buscativa, setembro, teve 2, outubro, 2, novembro, 4, dezembro, não teve. Fortalecimento, de usuário e família, não teve. E matriciamento, em setembro, teve 6, outubro, 2, novembro, 12, dezembro, não teve. Então, no comparativo, aí, da assistência social, o segundo quadrimestre, foi 241, terceiro quadrimestre, 170. Muito obrigada.